Boa noite Tudo bem sim mano, graças a Deus Tudo bem Mano a gente até fechou esse tipo de parceria Só que por esse tipo de parceria O maior negócio mais delicado é 5 mil reais Opa, 5 mil reais eu escutei 5 mil pontos Só pode nem falar de dinheiro Claro, mas foi dinheiro meu filho Tá bom, tá bom Amanhã vai, amanhã topa Amanhã topa tudo mesmo, tá perguntando Topo, agora é lugar Beleza, 9 horas da manhã né Antes você vai buscar a gente, 9 horas da manhã Pra onde é, Luga? Passar a semana em quilo e caixão, só vai ter que entrar no caixão Ô seu c****r, rapaz Tu tem uma onda feia da c****r Me dá esse c****r, me dá Me dá, vou não, eu não vou não Eu não vou não Me deu telefone, me deu telefone Pera aí bolsa, ela tá brincando aqui Tô brincando com c****r, me deu Bora c****r, me dá esse c****r Quer que eu pegue o telefone Alô Olha Tu não marca coisa com o meu filho de te comentar comigo não Eu não tô morrendo aqui Eu vou morrer não, pô Me oferecer 5 mil reais pra não caixão não Eu não participo da propaganda não Olha essa luz que iria Essa c****r aqui que marcou com você Não, eu não vou não Eu tô dizendo que eu não vou, p****r Porque eu não vou Entendeu? Eu não vou não Vai perder 5 mil reais, cara senhora Eu pego 5 mil reais Eu não entro nesse c****r Eu não entro, eu não entro no fone E eu não entro no fone